A fim remata o encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Tauruma Tangrua, que declara que a parte é a Tenaona, quando a carta de resignação se o negociador da fronteira marítima, que irá lachanar na Guzmão. Tudo o governo, o assunto de resignação refere a Takaona, no governo e a responsabilidade para o processo de berro-temponar a toda a década, a Xmai Timor-Leste. Bom, não é resignação, não é assunto, não é Takaona, rotona. Por enquanto, se dá. Se dá. A responsabilidade agora tem que governar. Né processo que é, e tem a noite, e nem a minha, e nem a dinambara, que nem o processo que é, sei lá, é o tempo. Só está nem o tempo agora, que é Covid, a minha folha então, nem o processo, nem sei lá, é o tempo. Sanana Guzmão apresenta a carta de resignação, para o Primeiro-Ministro da Ormã-Tangrua e a Lourão-Sanul Fulanzú. Conteúdo-se carta de resignação sanana-nien para zinarua-nibis-jemen retang acesso a Rússia Luz Ateten. Sanana-nibis-jemen refere-se para a decisão particular do seu governo. Nibê anúncio em semana-nien, rode altera a liderança Timor-Gueb no exonera-presidente Francisco Monteiro. Lolita Cabral, Tito Livio, Jemen.